A campanha vai até o fim deste mês, dia 31, e deve beneficiar pessoas enroladas com o cheque especial, com a fatura do cartão de crédito ou ainda algum financiamento sem a garantia de bens. Como o carro, por exemplo. 160 bancos ou financeiras toparam participar da campanha. Segundo o Procon, em geral, a renegociação é interessante para o consumidor. Os descontos de multas, desconto até no valor principal do débito, uma vez que são débitos que não têm garantia real. Então, é interesse também da instituição financeira fazer essa negociação para acabar com esse passivo que elas possuem. A renegociação nessa campanha tem outra facilidade. O consumidor não precisa sair de casa, pode fazer tudo pela internet. Basta acessar essa plataforma aqui, consumidor.gov.br. Ele faz login e senha e depois entra aqui em renegociação, parcelamento de dívida. Essa transação ele pode fazer toda virtual, de acordo com a instituição financeira, através do site do consumidor.gov.br, que consegue ver o valor da sua dívida, forma de parcelamento e descontos ali na sua renegociação. Depois de receber a proposta do cliente, o banco vai ter 10 dias para dar uma resposta por e-mail. Pode ser que o credor faça uma contra-proposta. O devedor, então, vai ter 20 dias para dizer se aceita ou não. E é só ter cuidado para não ficar mais endividado do que antes.